Bem-vindos ao canal Segredos da Argélia, me chamo Fernanda. O vídeo de hoje é com algumas coisas assim que a gente vê no mercado brasileiro e que de repente você pode achar que não tem aqui, tá? Não são vídeos assim com tudo que você tem, porque vai de acordo com o meu consumo, né? Então, é, vou começar o vídeo aqui com esse 1 kg de massa folhada. Essa marca aqui é boa, mas existe marca bem, bem melhor. É, esse daqui foi 140 dinares e esse 1 kg geralmente eu uso metade, faço em duas vezes, 140 dinares. Eu comprei isso aqui pra experimentar, eu sei que tem aí no Brasil, no Brasil eu nunca usei, mas eu comprei esse pacote hoje, esse sabão surf, foi 70 dinares. Tem também aqui, gente, ketchup, já comprei inúmeras vezes, mas vai que alguém tem dúvida de ter ketchup ou não. É, eu acho que foi 125 dinar cada, tá? Comprei uma mortadela grande, essa marca que eu gosto bastante, é a que eu mais consumo aqui na Argélia. Logicamente não é de porco, né? Ela foi 140 dinares, tá? Eu acredito que tem meio quilo, tá certo? Eu vou falar que eu acredito, que certeza mesmo eu não tenho. Primeira vez que eu compro também suco, aqueles que a gente mexe com água, sabe? É, eu sei que tinha tudo, mas eu nunca dei vontade de comprar. Hoje eu comprei quatro. Comprei um de abacaxi, comprei um de morango e comprei dois de... dois de laranja. Tem uma pausa no vídeo, eu tava falando do quisuco, mas a minha vizinha me chamou. Ela veio me dar esse pratinho aqui, ó, tá vendo? São uns doces que ela fez, feito de semolina e uma cobertura de açúcar. Tá bem gostosinho, mas voltemos aqui ao foco. Salsicha, comprei salsicha de frango. Quando você vai comprar salsicha aqui, é muito importante você olhar se a salsicha mesmo, se é mergués. É muito comum ser linguiça, mergués é linguiça, né? No lugar de salsicha, ó. Tem que garantir aqui, ó, que é de frango. Essa é de frango, tá vendo? Hot dog. Salsicha, hot dog e de frango. É importante se certificar, tá certo? Picles apimentado, que eu amo, de paixão. E aqui tem bastante, eu amo. Orégano, quem é meu inscrito antigo sabe que eu levei muito tempo pra achar orégano. Agora eu acabo comprando sempre. Esses chocolates aqui são preços variados, eu não sei exatamente quantos são. Quais são o quê, né, quanto é. Ó, comprei esse aqui. Palmare de castanha da geladeira, porque tá bem quente. Comprei esse aqui de cereja, delicioso, já comi muito ele. Comprei esse aqui pra experimentar, de amêndoas também. Essa marca aqui eu nunca comprei, comprei pra experimentar. Foi 350 dinários. Essa embalagem com, ó, 10 unidades de macarons. Espero que seja gostoso. E também comprei pra experimentar essas chueps, tá vendo? De romã, ó. Sabor romã, foi 140 dinários. Essas chueps aqui, é um litro. Um litro de romã. Outras coisas, mas não vale a pena mostrar pra vocês, porque seria exatamente mais do mesmo, né? O mais interessante que eu achei aqui foi realmente essas chueps, pra mostrar pra vocês. Chueps de romã, tá? Então, o vídeo é esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Por hoje é só, fiquem todos com Deus. Usem máscara, filé man, assalamualaikum. Bye, bye. Tchau.